Então, nesta questão, temos uma partícula carregada negativamente, de acordo com o texto, que foi colocada em uma região do espaço, ficando sujeita a duas forças. A força gravitacional, que sabemos que é vertical e dirigida para baixo, e a força eletrostática. Como a partícula negativa está em equilíbrio, a força eletrostática que age sobre ela deve ter direção vertical e sentido para cima, para que a soma desses dois vetores, F e P, gere uma resultante nula. Ora, a única forma de duas forças se anularem, ou seja, terem resultante igual a zero, é que elas tenham a mesma direção e sentidos opostos e a mesma intensidade. Se sabemos, então, que a força eletrostática é vertical e dirigida para cima, também sabemos que, como a carga é negativa, o campo elétrico na região deve ser oposto ao sentido da força eletrostática, que age sobre a partícula. Então, o campo elétrico na região é vertical e dirigido para baixo. Na questão B, vamos determinar o módulo do campo elétrico. Muito bem, sabemos que a resultante das forças sobre a partícula é nula. Então, se somarmos os vetores F e P, a extremidade de um coincidirá com a origem do outro. Ou seja, o módulo da força eletrostática é igual ao peso do corpo. O módulo da força eletrostática é o módulo da carga elétrica, que foi colocada no campo elétrico, vezes o módulo do campo elétrico na região. Isso é igual ao peso do corpo, que é o produto da massa do corpo pela gravidade. Oras, então, o campo elétrico é o produto da massa pela gravidade dividido pelo módulo da carga. Então, vamos lá.